E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, você que tá aí, ó, na pegada pra NSS, vem comigo, que eu tenho uma dica super legal de direito administrativo aqui pro nosso projeto de 100 dicas para NSS. Saca só, lembra a descentralização? A descentralização é quando a administração direta transfere uma atividade para a indireta ou para um particular. Centralizada, ela mesma prestando. Centralizada, ela passou para outra pessoa, da indireta ou um particular. Agora que a coisa fica quente, ó, dependendo de para quem ela descentralizou, várias coisas mudam. Vem aqui comigo, olha só. Quando a administração direta vai descentralizar para a indireta, ela pode utilizar na questão o verbo criar, porque a direta cria a indireta. Qual que é a forma que ela descentraliza para a indireta, professor? É a lei. A lei que cria a autarquia, lembra? A autarquia, a autarquia, a lei cria. A lei que autoriza a criação da fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Legal. Essa é a chamada descentralização por serviços ou por outorga ou outorga legal. Aqui, a administração direta vai transferir a execução e a titularidade para a indireta. Se o examinador aprofundar um pouquinho, que é uma divergenciazinha, sabe? Mas se ele aprofundar um pouquinho, a titularidade não é bem para todo mundo, não. É só para a pessoa jurídica de direito público. Mas falou de forma genérica, está valendo. Então, olha só. Essa é a descentralização para a indireta. Contudo, ela também poderia descentralizar para um particular. Só que aqui a gente não pode usar o verbo criar. Olha bem esse verbo na questão, ela não cria um particular. Ela poderia contratar esse particular ou poderia autorizar. O instrumento utilizado aqui para transferir para o particular é um contrato administrativo, no caso de uma concessão ou permissão de serviços públicos. Mas também poderia fazer essa descentralização por meio de um ato administrativo, unilateral e discricionário. Aí ele está descentralizando para um autorizatário de serviços públicos. Essa é a chamada descentralização por delegação ou por colaboração. São sinônimos. Casos em que a administração direta transferirá apenas a execução do serviço público para um particular, jamais a titularidade. Agora, olha só. Quando a descentralização é feita por um contrato administrativo, é importante lembrar que contrato administrativo sempre é por prazo determinado. Agora, quando isto for feito por meio de um ato administrativo, ato não tem prazo, mas não quer dizer que é para o resto da vida. Significa que a administração pode revogar a qualquer momento. Fica de olho então que essa parte é muito cobrada e quando é uma questão errada ela vai misturar, saca? Ela vai falar tipo assim, ó, na descentralização por serviços, por meio de um ato, ato? Ato não. A por serviços é por meio de lei. Então sempre identifique qual quadrinho ela está falando, se misturou, a questão está errada. E algo que a banca gosta bastante, é uma questão que derruba muita gente, com certeza tem uma chance enorme de estar na sua prova, mas agora esse pontinho é seu. Valeu? Forte abraço, bons estudos, a gente se encontra nas aulas. Até mais. Legenda Adriana Zanotto